Em cinco dias de programação na Baixada Fluminense, o governador em exercício, Cláudio Castro, inaugurou diversos equipamentos. Um pacote de ações do governo presente Baixada que totaliza investimentos de mais de um bilhão de reais em toda a região. Tem muita coisa aqui para a Baixada Fluminense inteira. Nesses dias, entre todos os investimentos, a gente está falando, presidente, na casa de um bilhão de reais. Eu não me lembro, a não ser o arco metropolitano, um investimento dessa magnitude. Com certeza é a grande prova que a Baixada entrou de vez nas prioridades do governo do Estado. No município de Paracambi, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, e do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho, Cláudio Castro anunciou vários projetos, entre eles o cofinanciamento da maternidade municipal Laurindo José Ferreira. Olha, em primeiro lugar, a questão do cofinanciamento da maternidade, né? Essa é uma parceria que o governo do Estado e a Assembleia Legislativa têm feito desde o ano passado. A gente sabe o quanto é importante esses cofinanciamentos para que a gente possa levar saúde aos municípios. Se o Estado já tem uma dificuldade grande, os municípios têm maior ainda. E é obrigação do Estado, até pela lei do SUS, que o Estado cofinancie. A Assembleia tem sido muito generosa com o Estado, muitas vezes até devolvendo recursos para que a gente possa investir nessas áreas, saúde, segurança, educação. O evento foi na Fábrica do Conhecimento, o importante complexo cultural e educacional do município de Paracambi. Aqui foram anunciados também dois editais de cultura da Funarge. Um deles para a montagem teatral, com prêmio de 60 mil reais para cada obra selecionada. E outro edital para a produção de curta-metragem, onde cada projeto vai receber o apoio financeiro de 25 mil reais. O governador em exercício conheceu também as obras de ampliação da Fábrica do Conhecimento, para atendimento de mais de 2.500 alunos e a extensão de cursos da FAETEC. A gente está fazendo uma obra grande no terceiro andar, lá atrás, para criar o espaço do CEDERG. A gente atende 2.500 alunos, a obra já está praticamente pronta. Pelo pé de ser bombado, a gente tem que fazer um elevador panorâmico que está em licitação. E aqui é a nossa FAETEC. Tem inúmeros cursos, a gente vai trazer novos cursos, principalmente voltado para a área de games e a área de robótica. Só no CEDERG, nos cursos superiores do CEDERG, são mais de 2.500 alunos. Temos também um pré-vestibular social e dentro desse complexo educacional, nós temos mais de 12 mil alunos estudando de segunda a sábado. Temos também um pré-vestibular social e dentro do CEDERG.